Sabe, eu creio que é interessante a gente estar falando sobre essa questão de... É uma questão muito mais filosófica e teológica também. Por quê? O que é identidade? O que significa existir? O que é ter ciência de si mesmo? Exatamente. E uma coisa que eu estava passando com o Ricardo é isso, né? Que a nossa identidade é aquilo que Deus conhece a nosso respeito. Porque a nossa própria percepção de nós mesmos não é completamente correspondente à realidade, né? E aqui eu creio que nós temos uma das grandes questões. Nas Escrituras nós vemos que o mundo que Deus criou é o mundo real. É o mundo que nos dará nossa identidade. Nós somos reais. Aquilo que nós pegamos é tangível. Então, falando sobre essa questão de identidade, eu estava falando assim. Nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. Fomos criados por Deus para Ele. O verdadeiro relacionamento que traz verdadeira satisfação é a comunhão com Deus. Isso. O pecado nos distancia de Deus de verdade e pode nos levar a uma condenação. E o caminho é a salvação pela fé em Jesus. E a partir daí nós temos um relacionamento vivo com Deus. E o apóstolo Paulo diz, e assim se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. E na eternidade nós vamos existir com pessoas numa eternidade real. Novos céus e nova terra. Exato. Onde habita a justiça. Com sensações reais. Então, o que eu fico vendo é o seguinte, né? E entra essa dimensão meio maligna de tudo isso, é de afastar as pessoas da realidade. Eu acredito que é uma mentira tão bem contada que você vai acreditar que é verdade. Não, até o seu avatar é capaz de chegar o momento que você acreditar que você é o avatar. Que você é aquela pessoa. Eu acredito até que o avatar vai chegar primeiro no novo céu e na nova terra do metaverso do que a gente. E a mesma coisa é disciplina, hein? Vamos disciplinar o avatar? Como é que a gente faz isso? É muito interessante você falar isso, porque a igreja que foi, que protagonizou isso, ela disse que é tão maravilhoso que 150 pessoas aceitaram Jesus. E aí eu pergunto, quem aceitou? Foi o avatar, né? Não, e aceitou para que realidade? Exatamente. Para que realidade você está? Você é nova criatura, em que realidade? E vai ter batismo também, né? Exatamente. Em que corpo você está inserindo? Diante disso, vamos pensar. Saiando o pressuposto teológico, como é que você pode, vou falar no homem, igreja, como é que você vai ter batismo virtual, você vai ter ceia. Peraí, é o avatar que é batizado. Então, estão propondo isso, que o avatar seja batizado. E na volta de Cristo, quem sobe? É o avatar ou a pessoa? E é interessante que quando o senhor fala sobre... No verso da verso, sobe o avatar. Para a gente começar a pensar sobre isso em relação à igreja, né? Que vai ser o ponto que a gente vai trabalhar. O senhor falou sobre identidade. É interessante que a nossa identidade, ela é o que Deus nos fez. E nós entendemos essa identidade a partir de Deus. E nós provamos essa identidade interagindo com o mundo criado por Deus. E esse mundo traz coisas positivas e traz coisas negativas que a gente sabe que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. É por isso que a igreja faz parte dessa experiência de lidar com pessoas que vão ser muito boas. Ovelhinhas que são tão boas de pastorear. Mas tem uns ovelhinhas que, meu amigo, você faz... Jesus amado, essa ovelha está dando trabalho. E uns bandezinhos de vez em quando. O batismo é você ser imerso numa água que... Depende da fé. Mas assim, é você sentir a água. Água. Você sentir a água. Quanto mais, melhor, né? A ceia. Quanto mais, melhor. A ceia é você. Deixa eu abrir um parênteses aqui sobre batismo, só para botar uma pimentinha. Eu estive agora lá em Filipos e na região onde Lídia foi batizada. É no Rio que ela foi batizada. Não dá para batizar por imersão ali, não. É, eu falei... Depois de dois mil anos. É, eu sabia que eu ia falar isso. A seca, né? É porque nessa época essa região está... Nessa época é verão, a região está mais seca lá. Gente, você quando vai ali na ceia... Você vê que era inverno na época que ela foi batizada. Por exemplo, lá na igreja, quando a gente vai... Na ceia, que eu pego a tampa e abro, aquele cheiro de uva sobe. É uma experiência, a vida é uma experiência de todos os sentidos e a alma. Aí vamos pensar agora. O que é igreja? Nisso tudo. O que é igreja? Vamos pensar nisso. Pode parecer que não tenha muita relação no que eu estou dizendo aqui, mas é porque a gente vai montar agora. A gente vai ver, a gente entendeu até agora o que é metaverso, tal, todas as implicações, mas vamos entender agora o que é igreja. A igreja é o grupo de pessoas que foi chamada por Deus para um ajuntamento, né? E para celebrar a Deus através dos sacramentos, do culto público e do relacionamento. Para mim isso é muito claro. Mas por que é necessário o ajuntamento? Olha, eu não discordo, viu gente? Eu estou só fazendo o questionamento. Por que é necessário o ajuntamento? As escrituras nos mostram isso. Nós somos pedras vivas, né? Não é isso que o texto vai dizer? Pedras vivas, ou seja, pedras que estão próximas, juntas, umas às outras. Somos relacionais, fomos criados por Deus de forma relacional. Essa pandemia que trouxe esse conceito de que é possível ser crente virtualmente, ela é adoecedora, ela desconstrói. É empobrecedora da vida. Ela desconstrói, né? Então, porque, assim, é mais fácil você viver no mundo virtual, porque você não se aborrece, você não se relaciona, você não é frustrado. E você vai perceber, e volta aquele ponto dos meninos, né? A gente está vivendo uma geração mimada, de mimimi, de gente que fica aborrecida por qualquer coisa. No mundo virtual não tem isso, né? Ainda mais no metaverso, você constrói o que você quer, da forma que quer, do jeito que quer. Mas ela é relacional. A igreja, ela é para celebrar, ela é para relacionar. Essas pedras, elas estão fundamentadas em Cristo. E elas são extremamente próximas, afetivas e relacionais. Lázaro, uma coisa que chama a atenção é o seguinte, o apóstolo Paulo, ele usou a tecnologia, usou as cartas. Por exemplo, na carta de Paulo aos Romanos, ele mandou a carta para preparar o pessoal lá, para depois apoiar o trabalho dele na Espanha. Mas ele disse, eu quero estar com vocês para compartilhar algum dom espiritual. E ele fala três vezes. Por exemplo, eu estou fazendo a exposição de Romanos, do capítulo 1º, do verso 8 ao verso 15, do verso 8 ao verso 15, ele fala, eu quero estar com vocês. Não é a mesma coisa que pode mandar uma carta. Para que a alegria seja, João diz isso, para que a alegria seja completa. Eu estava até brincando, quer dizer que o Espírito Santo não passa por Wi-Fi. Não, mas depois de tudo, realmente há essa dimensão, não é, que não tem como substituir. Quem nasceu de novo, o avatar? Por definição, comunhão é uma comunhão espiritual. Sim.